Pessoas já estão recebendo os empréstimos da margem do 5%? Mas o que vai acontecer com as pessoas que já encaminharam a margem do 5%? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para vocês tudo o que está acontecendo nesse momento sobre a margem do 5%. E eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado há mais de 16 anos e sempre venho aqui no canal trazendo notícias, trazendo informações importantes para vocês. E se inscreva aqui no canal João Financeira para você não perder mais essas notícias importantes. Uma importante informação e a grande dúvida das pessoas que eu tenho recebido é pessoas que já estão dizendo que estão recebendo os empréstimos já feitos da margem do 5%. Mas será que isso é verdade? E o que realmente vai acontecer com as pessoas que já têm encaminhado? Essa é a notícia que eu vou passar para vocês. Então é realmente mentira, é um equívoco das pessoas dizer que já estão recebendo o empréstimo da margem do 5%. Isso provavelmente é uma portabilidade, é alguma outra operação de crédito. Mas com certeza eu posso garantir para vocês com a experiência de 16 anos que eu tenho nesse ramo que ninguém ainda está recebendo os empréstimos da margem do 5%. Até mesmo porque ela não está aprovada ainda. Mas a grande pergunta que fica é o que vai acontecer com as pessoas que já têm encaminhado? Super João, o que vai acontecer? Então eu vou falar para vocês agora. Muitos dos bancos que já têm encaminhado já estão cancelando essas propostas. O que isso significa? Significa que provavelmente agora quando for aprovada a margem, que eu acredito que vai ser aprovado, precisará sim ser encaminhado novamente as propostas, principalmente aquelas que foram feitas de forma digital. Ou seja, aquelas que vocês assinaram apenas com o seu telefone celular. Alguns bancos já cancelaram. E quais são esses bancos? Eu sei que o Banco Pan-Americano já cancelou. Outro banco que já cancelou é o Banco Olé. Então ainda não se manifestaram o Banco Itaú e o Banco BMG. Mas eles provavelmente também cancelarão essas propostas, devido a ficarem muito tempo no sistema. Então você precisa ficar ligado. Se a margem aprovar nos próximos dias, você com certeza precisará mais uma vez encaminhar essa proposta. Então isso é uma orientação para vocês. Vamos ficar ligados. E para você não perder mais dinheiro, por falta de informações, se inscreve agora aqui no canal. E lembrando pessoal, essas aqui são informações relevantes sobre o consignado dos 5% da margem do INSS. Porque tem alguns outros estados de outros convênios que estão liberando margem. Mas não é do INSS, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.